Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O Sindicato dos Empregados e Estabelecimentos Bancários de Camacuã convocam os associados para participarem de Assembleia Geral Ordinária no dia 20 de dezembro, com duas chamadas, a primeira às 17 horas e a segunda e última chamada às 18 horas. O encontro tem como objetivo a discussão e deliberação sobre a previsão orçamentária para o exercício de 2018. Legenda por Sônia Ruberti